Tipo assim, eu sou feminista Ah, você é feminista? Tô Qual que são os três pilares do feminismo? Não sei Onde que você estudou sobre feminismo? Eu não estudei, mas eu defendo que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens E qual que é os direitos que a mulher não tem, que o homem tem? O salário Mas o salário de mulher é igual Existe até lei que proíbe o homem receber mais que a mulher Exercer no mesmo cargo, sabia disso? É porque, tipo assim, na história a mulher sempre foi inferiorizada Não, na história a mulher sempre foi protegida Claro que não Ah, não? Por que que a mulher não era protegida? O que que era pior? Ir pra guerra e morrer ou ficar em casa cuidando dos filhos? Eu... 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 Eu...